Música Oi queridos, sejam bem vindos ao último LGBT Cine do mês de julho aqui no canal O mês do orgulho LGBT E eu quero falar muito, na verdade hoje não vai ser sobre um filme Vai ser sobre uma série que eu tava louco pra falar Na verdade eu tava louco pra assistir desde que eu soube que ela ia ser produzida O seriado se chama When We Rise É do canal ABC dos Estados Unidos E é um seriado escrito pelo roteirista Dustin Lance Black Que eu tive o prazer de uma vez cruzar durante as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro O Dustin, pra quem não sabe, foi o roteirista que ganhou o Oscar pelo filme Milky, que é um filme que a gente já falou aqui no canal Que fala sobre a vida do Harvey Milky O Dustin escreveu essa minissérie É quase como se fosse um docudrama Que é um documentário com ficção Pro canal ABC Estreou agora em 2017 E teve também a direção do diretor Gus Van Sant Que é maravilhoso Ela é baseada num livro Que é esse aqui Que é o When We Rise, que é o nome da série Escrito pelo Cliff Jones Que é a minha vida no movimento A minha vida na militância e no movimento pelos direitos da comunidade LGBT Mas eu já vou falar um pouquinho sobre esse livro Sobre a série, o importante é Baseado nesse livro escrito pelo Cliff O Dustin faz pra gente um panorama do movimento LGBT nos Estados Unidos Na década de 60, depois de 69, quando teve a revolta no bar Stonewall Inn Em Nova York, no dia 28 de junho Que foi exatamente ontem Sim, ontem nós celebramos o Dia Internacional do Orgulho LGBT Por causa da revolta em Stonewall Inn Nesse bar onde os frequentadores LGBTs Enfrentaram pela primeira vez a polícia Que ia lá prender os nossos amigos e amigas Durou três dias essa rebelião E foi o marco do movimento LGBT Ocidental, pelo menos Principalmente o americano É exatamente essa data Que marca o Dia Internacional do Orgulho LGBT E que hoje já virou o mês do Orgulho LGBT O mês de junho Mas enfim, a partir disso A gente vai acompanhando o personagem do Cliff Jones A personagem da ativista feminina Roma Guy Que também lutam pelo direito das mulheres E a gente vai vendo ele chegando em São Francisco E a gente tem um panorama Ele trabalhou com o Harvey Milk em São Francisco Mas é muito curioso Porque a gente não vê a vida do Milk nessa série É como se o Dustin tivesse escrito Milk, o filme E aí tem toda a historinha do Milk Pelo ponto de vista dele Até ele ser assassinado E nessa série ele conta a história da galera Que estava em volta do Milk Então o Milk aparece de longe A gente nem sabe A gente nem vê ele falando A gente vê toda a história Do ponto de vista da equipe dele Principalmente do Cliff Jones E a gente vai acompanhando Todas as merdas que teve Desde a campanha, por exemplo Da Anita Bryant Que era uma católica Que foi angariando pessoas Para Proposition 6 Que era uma emenda Enfim, era uma lei Era alguma coisa que eles queiram fazer Que se fosse aprovada E a expulsar professores gays Professores homossexuais das escolas E que ainda podia punir Quem defendesse os professores Então a gente vê essa batalha A gente vê depois Quando o Milk é eleito Supervisor lá em São Francisco Depois a gente vê o assassinato do Milk Como que a galera se mobilizou Depois quando a gente vê Toda a força desse movimento A gente vê o surgimento Da AIDS Do vírus do HIV Nos primórdios Lá nos anos 80 E como era uma coisa Totalmente desconhecida Conhecida como câncer gay Naquela época E que começa a dizimar Umas pessoas E afunda Prejudica muito O movimento LGBT Daquela época Porque as pessoas Literalmente começam a morrer E os gays Ganham um outro estigma Que é o estigma da doença Então você vai vendo Como a política Era contra a comunidade Como tinha que ter Algum LGBT Na política Para defender Depois da luta inteira Você vê essa comunidade Inteira morrendo E depois você vê A luta Para que o governo Olhe para essas pessoas Invista em pesquisa Então você vai vendo Todo esse panorama A gente chega no final Na luta pelo casamento Igualitário Nos Estados Unidos Para quem não sabe Nada do movimento LGBT Eu recomendo super ver E tem uma coisa muito legal Porque a série Eu vi ela toda São oito episódios De uma hora cada um Cinquenta minutos Ou seja Não é muito longo E tem legendado Em português Eu vou botar o link Aqui na descrição Para quem quiser assistir Muito legal também Na série Que é quase uma aula De história Para mim Que durante a série Misturado com as cenas De ficção Quando eles veem televisão Quando eles assistem Um programa Quando mostra Algumas notícias Algumas rebeliões A produção utiliza De imagens reais Daquela época Imagens de arquivo Então você realmente Acaba vendo O que as pessoas falavam Quem elas eram De verdade Quem era o Quem era o senador homofóbico Quem era a Anita Bryant Você vai vendo Essas pessoas reais Falando Então por isso Que é um docudrama Porque tem a ficção Mas também tem muita parte Documental Essa é a minha dica De série Para vocês verem Porque eu amei E é muito legal Mas eu também queria Aproveitar esse vídeo Essa oportunidade Para falar sobre o livro Do Cliff Jones Que eu importei na hora Para comprar para ler Que é esse livro When We Rise A inspiração parcial Para a minissérie Da ABC Do Dustin Lance Black E do Gus Van Sant Minha Vida No Movimento Enfim Esse livro Ele infelizmente Só está em inglês Ele foi lançado agora No final do ano passado Mas gente Ele é muito bom Ele é muito 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 bom Eu me emocionei Muito E é muito legal Porque Um O Cliff Jones Ainda está vivo Claro Quando ele lançou o livro No final do ano passado E eu tive várias curiosidades Que eu não sabia Por exemplo O Harvey Milk Ele não foi o primeiro Contrário a lenda De que ele foi o primeiro Funcionário público Assumidamente homossexual A ser eleito Num cargo público Lá nos Estados Unidos Ele não foi o primeiro Aí o Cliff fala De outras pessoas antes Mas ele fala Que sim O Harvey Milk Foi o primeiro gay A ser eleito Num cargo público Em São Francisco Na Califórnia E como a batalha Contra a comunidade LGBT Estava muito forte Naquele período Ele acabou se tornando Esse símbolo Muito forte Do movimento Também E é muito legal Lendo o livro Que você vai conhecendo O Cliff Jovemzinho Como ele vivia Como ele pensava Como ele pensava No movimento Mas como ele não tinha Referência nenhuma De outras pessoas gays De uma De um senso De comunidade Ele não conhecia Nenhum ativista E é muito lindo Você ver ele Indo vivendo as coisas Ele Ele querendo ir Para São Francisco Porque ele achava São Francisco Um lugar que agregava Todo mundo Então ele tinha que ir E eu posso falar Eu fui para São Francisco Eu tenho essa imagem Do arco-íris Do Mágico de Oz Eu seguindo a estradinha Do Tijolos Amarelos E chegando no Mágico de Oz Sendo o Mágico de Oz Real Ir para São Francisco É uma experiência Muito emocionante E foi muito emocionante Para mim Quando eu fui Porque eu sabia já Da história do Harvey Milk E eu sabia Do quanto do movimento LGBT Tinha surgido Naquela cidade E ali que o Milk Foi assassinado E ali que hoje Tem uma cultura De tolerância De respeito E principalmente De acolhimento A comunidade LGBT Muito bonita Então se você nunca foi Para São Francisco Vá para São Francisco Mas lendo o livro Eu também fiquei sabendo Os detalhes E os pormenores De por dentro de tudo O Cleve Jones Ele entrou na prefeitura Assim que ele soube Que o Milk Tinha sido morto Ele viu o corpo do Milk Ele viu a polícia Então ele conta tudo Num olhar muito de dentro Tem uma outra coisa Que eu não sabia Porque eu era muito novo Na época É que depois Depois que a epidemia da AIDS Começou a acontecer O Cleve teve a ideia De fazer uma colcha Uma colcha de retalhos Com os nomes Das pessoas Que tinham falecido Vítimas da doença E essa colcha Eles levam Para Washington Na frente da Casa Branca E eles botam E finalmente O Clinton É o primeiro O Bill Clinton É o primeiro presidente Que sai Para ver a colcha E aí tem uma coisa Muito legal Que é Eu já falei Em algum outro vídeo Acho no casamento Igualitário Que eu falei Que eu estava Com um curta meu aceito Num festival Lá em São Francisco No dia Que o casamento gay Foi legalizado Em todos os Estados Unidos E eu estava no Castro Saindo do cinema Castro Theater E tinha Assim Festa E tinha um palco E eu lembro Do roteirista do Milk Que eu nem sabia direito Quem era Que era o Dustin Falando lá E aí lendo o livro Eu vi que o Cleve Jones Também estava lá E eu nem sabia Quem era o Cleve Jones Você vai acompanhando Várias coisas Desde a colcha De retalhos Desde a gravação Do Milk Que o Cleve também colaborou Desde todo o olhar dele Que perdeu muitos amigos Na epidemia Ele Ele vive com HIV também Então O Cleve durante muito tempo Fica achando Que vai morrer A qualquer hora Vai morrer Vai morrer Vai morrer E tem uma coisa Muito interessante também Que ele fala O surgimento Do símbolo do movimento LGBT Da nossa bandeira Que é A bandeira do arco-íris Aqui a bandeira do arco-íris Que cada vez mais Eu quero botar nesse cenário Essa bandeira Maravilhosa E ela foi feita Ela foi feita Ela foi criada Pelo Gilbert Gilbert Baker E é muito maneiro Quando surge Que o Gilbert Fala assim Eu encontrei Um símbolo Para a nossa comunidade Para todos nós E eu vou apresentar isso Na próxima parada Eu mesmo Vou fazer E eu acho que vai Explodir a mente De todo mundo O Cleve fala Tá bom Eu quero ver E aí na hora Da parada O Gilbert Aparece sozinho Com uma bandeira Gigantesca Com várias cores No alto Era a bandeira Do arco-íris Então você lê aqui Exatamente assim O Cleve conheceu O Gilbert Que inventou Esse símbolo Como símbolo Da comunidade É muito legal Você vê Tipo assim A história No movimento Concreto De pessoas Que inventaram Tudo isso E o Gilbert Ele faleceu Acho que é um ano passado E ele fala Uma coisa assim Anos depois Ele fala para o Cleve Levantando aquela bandeira E vendo ela lá no alto Balançando no vento Para todo mundo ver Eu só percebi Que naquele momento Algumas pessoas Simplesmente entenderam Como se fosse Uma coisa instantânea Uma iluminação Instantânea De que aquela Era a bandeira Deles Que ela pertencia A todos nós Esse foi o momento Mais emocionante Da minha vida Porque eu sabia Exatamente naquele segundo Que aquilo Seria a coisa Mais importante Que eu faria Em toda a minha vida Que toda a minha vida Seria sobre Aquela bandeira Do arco-íris Gente Não é lindo? E para finalizar O livrinho Tem um trecho Que ele fala Por que ele fez o livro Por que o Cleve Escreveu esse livro E ele fala assim Eu originalmente Tinha pensado Nesse livro Em duas partes Iguais Uma Antes da AIDS E a outra Os anos Que vieram depois Mas eu logo percebi Que as histórias Que eu mais queria contar Eram as histórias Dos anos Antes da Praga Quando a gente Ainda era jovem E não tinha noção Do horror E dos triunfos Que ainda viriam A minha geração Está desaparecendo E eu quero Que as novas gerações Que venham Conheçam Como as nossas vidas Foram Pelo que nós lutamos O que nós perdemos E o que nós ganhamos Eu acho esse livro Incrível Incrível É muito emocionante E eu queria Com esse mês Do Orgulho LGBT Aqui no canal Que a gente parasse Um pouquinho E olhasse Para trás Para livros Para filmes Para pessoas Que vieram Antes da gente Para gerações inteiras Que infelizmente Morreram E que lutaram Para a gente Hoje A minha geração E outras pessoas Também Claro Mais novas Possam viver Num mundo melhor E mais tolerante Com menos ódio Menos preconceito Então Que vocês tenham Aproveitado esse mês Aqui no canal E que a gente Continue com muito orgulho E lutando pelos nossos direitos Para que sim As futuras gerações Também possam ter Um mundo melhor Tá bom? Gente Eu vou ficar por aqui E a gente se vê Já já Aqui no canal Beijo Tchau Tchau